Quais os riscos de se investir em ações de Taesa? Taesa é um assunto legal, eu gosto de falar de boas empresas, mas precisamos falar de risco. Se você está entrando neste mundo de ações, é arriscado também. Onde tem grandes possibilidades de ganhos, também tem possibilidades de risco. Se você vai investir em Taesa, você precisa assistir esse vídeo para estar antenado nos riscos de investir neste setor ou então em renda variável. Vamos falar dos riscos para te alertar, mas tem muito mais além disso aqui. O editor vai soltar a vinheta e se você quiser, já deixa aí o seu joinha. Vamos falar de risco. Controle de risco numa carteira é essencial. Quem não tem controle de risco pode ir à ruína. Não se deixe enganar com essas promessas de dinheiro fácil. Dinheiro não é fácil. O que é fácil é estudar e ter conhecimento para aportar e construir o seu patrimônio através de uma carteira de ativos. Quando eu falo de carteira de ativos, aí você entenda tudo o que gera renda passiva. Desde imóveis alugados, que eu considero ativo, até a renda fixa, que tem gente que não gosta. Eu também não gosto muito de renda fixa, mas faz parte aí da nossa estrutura de ativos. Beleza! Quais são então, Peterson, os riscos de Taesa? Eu elenquei cinco riscos aqui. Vou falar de um a um e o último é o mais interessante. Então fique comigo para saber qual é o último risco que se você cometer pode afetar aí a sua vida como investidor. Beleza! Vamos lá então! O risco número um é o risco do mercado. O que é o risco do mercado? Quando você está investindo no mercado, você vai entrar no mercado de oscilações. Então quando eu falo de risco de mercado, você corre o risco de comprar às vezes na alta e vender na baixa. Isso aqui te gera prejuízo, porque o certo é comprar na baixa e vender na alta. Aqui estamos falando de especulação, day trade e swing trade. Eu não recomendo especulação com o dinheiro que você vai casar, com o dinheiro que você vai comprar as suas coisas, com o dinheiro que você vai pagar o aluguel. Quer especular? Não tenha nada contra, mas especule com o dinheiro que você pode perder e não vai fazer falta. Mas além de especular, eu te convido a ir para a jornada do buy and hold. Buy and hold é uma ótima jornada. Inclusive nos próximos dias, se você estiver assistindo esse vídeo antes do dia 28, 29 e 30, eu vou fazer um curso gratuito e vou pedir para o Madiel colocar aqui embaixo deste vídeo aqui o link para a inscrição do curso gratuito 3 dias de aulas. Vamos lá então, o risco do mercado é esse, as ações oscilarem. E pode chegar a zero, Petrus? Pode, pode chegar a zero. Com Taesa, acredito que isso não vai acontecer, mas é um risco. Número 2, o risco da falência. Esse risco de falência é um risco inerente a todas as empresas. Qualquer empresa que está aberta pode ir à falência. Aqui eu cito o caso de Oi, que é uma ação muito popular. Ela está no risco de falência. Mas antes de chegar à falência, existe a recuperação judicial. A Oi já está há vários anos nesse processo de recuperação judicial. E se ela sair, acontecerá um turnaround. Por isso que o pessoal compra ações da Oi a 80 centavos e espera que depois que passe de 10 reais. Mas é um risco de toda a ação, de toda a empresa. Quando eu falo ação, lembre-se que por trás daquele papel, Taê 11, existe uma empresa com famílias, trabalhando com empregados, com os diretores, com os vendedores, com os operacionais, com os administrativos. Então é uma empresa. Se você investe em Taesa, Taê 11, você está se tornando sócio de uma empresa. E corre risco de falência? Corre. Mas vai acontecer? Acredito que não. Taesa já está há 10 anos no mercado. Acredito que não vai falir porque energia é essencial. Risco número 3. Risco de não renovação de contrato de concessão com o Estado. O Estado, energia elétrica, fornecimento de energia elétrica é feito através de concessões. Então, a Taesa, ela participou de um processo seletivo. Grandes processos de concessões são feitos através de licitação. Então, há empresas concorrendo para ter o direito de ser uma concessionária. No caso da energia elétrica, temos concessão que pode ser de 30 anos, por exemplo. Geralmente, as concessões são de longos prazos. Inclusive, pedágios também são concessões. Fornecimento de água pode ser por concessão também. Só no caso de fornecimento de água, tem uma empresa só em São Paulo, que é a Sabesp. Então, não tem concorrência. Então, o risco de perder o contrato de concessão ou de acabar o prazo desses, por exemplo, 30 anos, o Estado não renovar é um risco também. Fica o alerta. O próximo risco, risco número 4, é o risco de inadimplência dos consumidores. Aqui é um risco mínimo, na minha visão, porque os consumidores que ficarem inadimplentes perderão o fornecimento de energia elétrica. No mundo atual, não dá para viver sem energia elétrica, O que pode acontecer dessa inadimplência é afetar, talvez, um pouco na arrecadação, afetar um pouco nos ganhos, mas a pessoa depois vai voltar a pagar. Então, é um risco de inadimplência que qualquer empresa sofre. Inclusive, os bancos sofrem inadimplência, lojas, todo mundo sofre inadimplência. E esse controle é feito pela empresa que já, se for as empresas inteligentes, já joga uma margem a mais no preço das tarifas para compensar a inadimplência. Ano passado, 2020, estamos aqui em 2021 também sofrendo com os lockdowns, pessoas perdendo o emprego, as rendas caindo, mas pode ter certeza que a energia elétrica, o pessoal não parou, não parou de consumir. Este risco de inadimplência é um risco pouco também, porque é essencial ter energia em casa. O próximo risco aqui é o risco de deixar de existir. Como é que uma empresa vai deixar de existir? Pode ir à falência, pode amanhã os organizadores, os gerentes, os CEOs, os donos, falar não quero mais existir, não quero mais trabalhar, vamos fechar as portas. Isso também pode acontecer em qualquer empresa. Por exemplo, este canal Peterson Siqueira, um dia eu posso acordar e falar não quero mais ter o canal Peterson Siqueira, não vou mais produzir vídeo, não vou mais ajudar ninguém, cansei, deixo de existir. Pode acontecer com o Taísa? Pode. O canal Peterson Siqueira vai deixar de existir? Não, gente, eu sou muito feliz em te ajudar. O que eu fico mais contente é quando alguém me procura, por exemplo, ontem me procuraram no Instagram um jovem que não é maior de idade, queria abrir conta. Eu estou ajudando ele a abrir conta lá na Orama, inclusive se você quiser investir pela Orama, vou deixar o link aqui embaixo, a corretora que eu estou indicando, uma ótima corretora, eu consigo dar suporte, consigo ajudar as pessoas que querem investir pela Orama. Então, esse jovem me procurou, estou ajudando ele a abrir conta e isso daí é gratificante saber que uma pessoa tão nova já está pensando lá na frente ter uma vida melhor. Então, não vou deixar de existir, assim como o Taísa, acredito que não vai deixar de existir. Esses foram os cinco riscos inerentes à Taísa que eu achei viável te informar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comenta aqui para mim se você acha que Taísa vai deixar de existir. Eu acredito que não, mas eu quero saber a sua opinião. Você ficaria sem energia elétrica? Eu não ficaria. Beleza? Bora ganhar dividendos?